Era um outro estilo de vida, assim. Eu lembro que eu podia ter morrido várias vezes, assim. Tipo o quê? Tipo... Tipo, assim, eu fico assistindo as coisas na televisão, falando assim, ah, criança caiu, não sei qual andar, e eu ficava assim, nossa, eu também ficava perto das janelas, assim, também. Também ficava em cima das árvores, assim, balançando, assim, normal. Eu pulava também, assim. Caralho, aí, tipo, a criança entrou no carro de uma pessoa que chamou, e eu falei, caralho, eu também quase entrei no carro de uma vez, assim. Já pararam pra falar. Eu pensando assim, caralho, como é perigoso ser uma criança, assim, sabe? Solta, assim. É, aí agora eu fico noiado, o negócio do meu filho. Eu fico, meu Deus do céu. Eu ficava o dia inteiro na rua, cara. Nossa, eu quase morri afogado uma vez. É mesmo? Tipo, criança, vamos brincar ali naquele lago, várias crianças. Morrendo afogado, alguém me puxou, assim. E se ninguém tivesse me puxado, eu tinha morrido. Você morria mesmo? É, eu ia morrer mesmo. Não sabia nadar? É. Caramba, cara. E teve uma vez também, eu fui descer da... Minha mãe me chamou, eu ficava na vizinha, e a minha mãe fazia mesmo aqueles famigerados gritos mesmo. Ah, tá ligado. Você escutava mesmo, era um negócio de localização mesmo. Era uma parada mesmo pra sinalizar. Aquele copo do Jurassic Park, né? Exatamente. Aí, caralho, tem que correr. Saí correndo. Quando eu saí na porta da casa da minha amiga, já era rua, assim, sabe? Eu desci, uma moto passou. Eu senti, tipo, o retrovisor dela, pegasse em mim. E ele olhava pra trás, assim. Quando ele olhou pra trás, já tava longe, assim, já, sabe? Não, é se pegasse... Não, se eu tivesse um pouquinho... Nossa, tinha me estraçalhado. Mano. Uma vez brincando com bolinha de gude também, assim. Eu assistindo desenho e botei na boca e fiquei jogando ela pra cima, assim. Aí botava dentro, joguei ela pra cima, assim. Botava dentro, aí... Caralho, velho. Engasguei e demorou um tempão pra chegar alguém e tal. E eu fiquei, tipo, caralho, morrer, vou morrer, vou morrer aqui, vou morrer. Eu tô morrendo. Com uma bolinha de... Ah, eu tô morrendo, vou morrer. Aí apareceu meu pai, assim, meio... Assim, quando joga uma bomba no Counter Strike também. Meu pai apareceu assim. Aí eu vi meu pai, assim, me correndo, levando pra algum lugar. Falei, meu Deus, onde é que meu pai vai me levar? Ele tinha que me dar um morro na minha cabeça aqui, sei lá. Faz aquele negócio que você vê. Na minha nuca, pular em cima de mim, sei lá, alguma coisa. E ele andando assim, eu olhando assim pra ele, falei, vou morrer, olhando, vou morrer, vou morrer. Aí antes de chegar no lugar que ele ia me levar... Mas você tinha essa noção mesmo, assim, tipo, vou morrer? Ou naquela época nem tinha essa noção? Não, sei lá, eu tava vendo, assim, eu tava indo já. Tava indo. Tava sentindo... Tava vendo a luz, sabe aquela luzinha de filme, assim, a luz e você começa a ver a luz, assim. Não, tinha uma galera conversando, assim, se vinha me buscar ou não. Vamos já ou não, deixa... Não, ele tá correndo lá com ele, deixa ele ver se ele vai chegar lá, uma parada assim, não sei. E aí eu, antes de chegar onde ele ia me levar, eu nem sei onde ele ia me levar, acho que ele ia me levar na casa de alguém que, sei lá, soubesse fazer voltar, alguma coisa, não sei. Aí eu mesmo voltei, ó, um pedequinho assim. Caralho. Outra vez eu tava... A minha casa, assim, a fiação era toda pra fora da parede, sabe? Aí a galera... Aí a galera... Aí eles colocavam, tipo, a tomada nessa época, tinha muitas aquelas tomadas que vinham até aqui, a perrezinha, você ligava assim. E as tomadas que você apregava por fora mesmo da parede, assim. Ah, tô ligado. Ela ficava soltada. É, um redondona, assim, pra fora. E o fio também pra fora. O fio pra fora. É. E aí eu fui botar um negócio do videogame, assim, de madrugada, minha mãe dormindo, eu falei, vou jogar videogame. Tinha muito isso de videogame estraga a televisão, não joga na televisão que estraga a televisão, estraga o olho. Aí, beleza, minha mãe foi dormir, eu fui botar, quando eu fui colocar, não tava entrando. Aí eu tive a brilhante ideia de encostar no ferro, tá ligado? Tá, mesmo. Quando eu encostei nessa porra desse ferro, eu dei um choque assim, sabe? E eu fui puxar pra sair, a porra do negócio saiu da parede e veio comigo o fio. Foi caminhando, eu andando, levando choque, andando pra trás. E o fio vindo junto, eu querendo me soltar e o fio tava vindo. Tava grudado na bagunça. Soltou da parede o negócio e veio comigo, assim. E aí eu fiquei levando choque um tempo, assim. Tá ligado? E aí ficou... Já comecei a cogitar se, tipo, eu ia canalizar essa energia em algum momento. Ia virar um super-herói. Sabe, ia chegar na escola e aí ela dá sem querer num amigo meu. É. Sabe, uma parada assim. Já tava cogitando essas coisas acontecerem. E aí soltou e eu saí. E aí eu penso também, caralho. Podia ter morrido, assim. Só virar da língua pra dentro, entupido. Segundo... E ninguém tava lá pra te ajudar, né? É. É a realidade da criança do interior. É. É. Não, a verdade é essa. Eu vou pensar em qualquer criança, mas claro que no interior tem menos gente cuidando, né? É. Hoje em dia aqui... No interior tem mais coisa pra você ir... É, mas... Sozinho, sabe? Porque você é tudo muito... Faça você mesmo. Você pode... Cara, eu já pulei... Eu não sei se você fazia isso de casa em construção. Você pulava naquele negocinho de areia. É. Aí os caras tiraram depois areia. Eu via que tinha uns ferros no meio, assim. Tipo, se tivesse menos fofo, eu entrava naqueles ferros lá embaixo, cara. Olha, criança não tem menor... Olha, que morte horrível. Eu acho que é o lance de anjo mesmo, cara. Vai bater em grupo de WhatsApp de galera doente que gosta dessas coisas. Deus me livre, cara. Mas tem... Eu com filho eu sou meio neurótico com essas coisas, assim. Mas, ó... Você que vai ter filho, não dê susto nele antes dos cinco anos. Porque eu dei um susto no meu moleque, cara. Ele, cara... Desprogramou o moleque. Não, eu fiquei atrás do sofá. Ele assistiu no Patrulha Canina, eu acho. Baby Shark. Eu levantei... Pá! Por que você fez isso, papai? Ele não entende o que é aquilo, cara. E ele... Eu falei, filho, eu tô te assustando. Eu tô te preparando pra vida. A vida vai ser cheia de susto. Ele tomou... Cara, ele ficou soluçando. Soluço. Eu achei que o susto parava o soluço. Na verdade, ele começa o soluço. Ele pode começar também. É uma tese. Eu tomei o esporro da minha mulher. É um estudo. Nossa, cara. Eu tava... Eu e a Maria, a gente também tem... A gente não tem divergência, assim, contra a criação, não. Mas eu fico pensando assim. Se ele pode ser radical ou não pode. É. Tipo, eu falo... Ele pode ser radical? Tipo, assim, ter uma moto, assim, ter uma rampinha na... É. Ter uma rampinha ali na... Sabe? Porque as crianças que andam com as capacetes maiores que a cabeça deles ficam rodando enquanto eles... Ele pula... A gravidade é mais pelo capacete do que pela criança mesmo. É. Mas chegaram a uma conclusão sobre isso? Tipo, ele vai fazer o que ele quiser ou não? A gente... A conclusão que a gente chegou é que a gente só sabe quando nascer. Porque a gente não sabe o nível de proteção que a gente quer dar até pegar, assim. É. Sabe? Especular é muito... É. Muito fácil, muito... Cara, a criança cai toda hora. E, cara, barulho de cabeça batendo no chão é um terror, cara. É um negócio... É um negócio meio... Porque ele tá muito baixo, então não é que nem a gente. Se a gente cair e bater a cabeça é alto, entendeu? É. Agora a criança já faz um negócio assim... Já quica, né? Já quica e chora pra caramba. Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho dó de... De criança, assim. Tem gente que tem... Tem muita aversão, né? A criança não gosta. Como assim? Eu não gosto de criança. Aí eu tenho um pouco de dó de criança porque eu sei que tem muita gente nos lugares que não gosta de criança. As pessoas não gostam... Eu não gosto de criança, não gosto de criança. Aí quando eu tô num lugar que tem criança, eu já quero conversar com a criança porque eu sei que tem um monte de adulto que fala assim, eu não gosto dela. Cara... Tá dentro da cabeça dele. Eu tenho... Eu conheço uma ou duas... É, eu conheço umas pessoas que falam que eu não gosto de criança, né? Não, é várias. Vamos falar a verdade. É um monte de gente. É. É verdade. Um tempo eu não gostava também, não. Mas não gostar de não quer ficar perto, assim? Eu sempre gostei de criança, cara. Sempre gostei, assim. É só quando você tem tempo. Você precisa cumprir o horário. E a criança, ela é infinita. Ela começa uma parada, ela não quer parar mais, não. É. Começou a brincar, é pra sempre. Bu! Aí riu. É. Bu! Riu. Você quer só viver a vida agora. E ela tá lá. Bu! É. Não, meu filho me deu um susto. Eu falei, eu tô te vendo. Aí ele faz assim, né? Ele não tem noção. Eu ainda continuo te vendo, animal! Não fala assim, né? Claro que não, né? Você já pensou em você tratar a criança que nem gente? O animal, eu tô te vendo, caramba! Ele te faz um desenho e fala, tá horrível! Não sei o quê. É que tu já viu um elefante roxo? É. Elefante roxo com tudo fora o... E essa corda verde? Não tem... Por que esse mosquito tá grande aqui? Não existe mosquito desse tamanho? Não tem. É. Mas, tá. E aí? Aí você tava lá, quase morreu várias vezes. Não morreu porque... O lance de possibilidade que você falou... É. Mas o lance de possibilidade que você falou é isso, cara. Cada hora... Cada hora... Cada dia que a gente acorda, a gente acorda com mil possibilidades. Poderia acontecer várias coisas, né? Não, pode acontecer qualquer coisa. Entendeu? De você virar pra esquerda, virar pra direita, fazer isso, fazer aquilo. E por algum acaso, a gente escolhe certas coisas. E você olha pra trás agora, os pontos que você ligou. Sabe aquele jogo do Ligue os Pontos?